Boa Sabiá do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Boa Sabiá do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Hoje o programa Panorama Regional Traz um grande festival de cultura popular Eu vou cantar junto da minha parceira E orgulhar minha bandeira com verso solto no ar Boa Sabiá do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Para Lé Silva e também Roberto Mulhões tem repente, tem canções de tudo Vamos mostrar Esse programa eu sei que Deus abençoa Tá cheio de coisa boa da cultura popular Boa Sabiá do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Hoje a TV tem repentes e canções Para Roberto Bulhões, senhor espetacular Junto a Léo Silva que se é bom desse torneio Hoje eu encontrei um meio da gente se divulgar Boa Sabiá do galho da laranjeira Boa Sabiá do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Boa Sabiá do galho da laranjeira Esse programa de hoje tem improviso Só pra quem possui juízo e pra quem quer apreciar Tem cantoria que é coisa de qualidade Pra quem é dessa cidade e também de outro lugar Boa Sabiá do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Boa Sabiá do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Que coisa maravilhosa Léo Silva